Uma das principais razões para esta intervenção ter sido realizada era aumentar, por um lado, os polioarqueológicos associados aos níveis que foram datados após a escavação para o polioítico médio. Os níveis foram datados por termo de adolescência, seja para o interior da gruta, seja para uma zona exterior da gruta que nós chamamos de setor de entrada. Nesse setor de entrada, de facto, a escavação dos anos da década de 80 permitiu observar uma relativa ampla potência estratigráfica com material interessante de cronologia do polioítico médio final, portanto, um contexto em ambiente cárcico que não é tão conhecido quanto isso e que, de facto, na sequência cronológica que temos para a região é um elemento que estava a faltar e que permitiu, depois, com uma revisão das datações, com novas datações ser realizadas sobre este sítio, permitiu-nos compreender que, de facto, esse tipo de depósitos existem aqui na gruta do Caldeirão. Seja neste setor da sala interior, seja principalmente no setor da entrada, quando, de facto, a quantidade material era relativamente abundante e parecia haver um contexto interessante e que, de facto, se revelou e continua a revelar interessante e os trabalhos que desenvolvemos até agora nesse setor e nesta última campanha permitiram observar que a morfologia original da gruta estende-se para o exterior e que, portanto, esses depósitos associados ao final do polioítico médio deverão ser muito maiores em área, em nível sedimentar e, portanto, em material arqueológico passivo de estudo e de adaptação e que permitiu completar uma baliza cronológica de extrema importância para compreender a transição do político médio para o político superior também nesta zona.